Perigo no quintal Sempre existe perigo no quintal Principalmente quando passa uns dias Logo depois da chuva A gente olhando, observando o nosso quintal Andando por ele Acabamos encontrando algo perigoso, né? Olá, eu sou Laura Ferreira E este é o canal Curtindo a Natureza E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um perigo no quintal Um perigo que eu encontrei aqui no meu quintal E que muitas vezes nós não observamos E corremos um sério risco De sofrer um acidente, né? Um acidente aí Ser vítima de alguma coisa referente a algum tipo de perigo, né? Então, eu vou estar mostrando nesse vídeo Um perigo que eu encontrei aqui no meu quintal E a gente já vai ver Todas as manhãs eu gosto de dar uma volta no meu quintal De observar alguma coisa De ver as plantas, né? E olhando pra essas bananeiras Parece que tá tudo normal Parece que não tem nada de errado Tô até virando a câmera aqui pra cima Parece que tá tudo certo, né? Mas, passando por aqui É um local que eu costumo passar sempre Porque eu tenho um monte de adubo ali, ó Ali tem um monte de adubo E eu costumo passar por aqui sempre Tô sempre passando por aqui E quando eu vou passar hoje de manhã Olha o que que eu achei aqui Tá vendo? Olha isso Tô até com medo de gravar aqui, ó Porque elas podem se irritar e vir em cima de mim É uma casa de marimbundo Olha lá Agora deu pra ver bem, né? Uma casa de marimbundo Olha o tamanho delas Elas têm o tamanho de um coco seco De um coco seco E tá cheio delas Olha só Elas gostam de fazer a sua casa bem protegida Debaixo da folha da bananeira Olha só Daqui a alguns dias Essa folha vai secar E a folha vai cair tudo em volta dela E vai ficar muito difícil da gente ver ela Então é um perigo que eu encontrei no meu quintal Quem sabe você tem aí Muitas bananeiras aí no seu quintal Então é um alerta pra você Dá uma olhadinha Nas folhas de bananeira Sempre que você for passar Debaixo de uma folha de bananeira Você presta atenção Você olhe bem Pra não correr o risco Eu, por exemplo, sou baixinha Mas o meu esposo é mais alto Meu esposo bate a cabeça aqui Se o meu esposo Se eu não achasse esse Essa casa de marimbondo Essa casa de De vespa, né? Vamos dizer assim Pra entender melhor O meu esposo podia passar aqui Bater a cabeça aqui E aí seria um grande acidente Com A As vespas, né? Os marimbondos, né? Marimbondos que fala, né? Então É um perigo que eu encontrei No meu quintal E fica aí o alerta Pra você que tem bananeiras No seu quintal Toma cuidado Sempre passe Olhando As folhas, né? Que tem mais Pés de banana Aqui A gente tem bastante Pés de bananeira E eu tô sempre Olhando Sempre observando Os pés de banana Sempre observando Debaixo das folhas Porque não é a primeira vez Que eu encontrei Casa de marimbondo Nas folhas de bananeira Né? E então É bom tomar cuidado Esse é um alerta Que eu queria estar Passando pra você Espero que Tenha sido de valia Pra você Espero que você tenha gostado Nosso canal aqui É um canal Que fala sobre Muitas coisas da natureza, né? Especialmente Plantas Animais Falamos de comida Também Fazemos alguns Pratos Fáceis de fazer E aqui Eu já vou saindo daqui Porque elas estão Irritadas Já Já estão irritando De eu ficar falando Aqui perto Então é isso aí Se você gostou Do meu vídeo Se o meu vídeo Serviu de alerta Pra você Dá o seu joinha Compartilhe Comenta aí Se você já sofreu Algum acidente No seu quintal Por bater a cabeça Em um Em uma casa de marimbondo Já aconteceu isso Com você? Você já achou Uma casa de marimbondo No seu quintal Ainda que não seja Em um pé de banana Em outro lugar Olha mais bananeira aqui Temos muitos pés De banana aqui Então a gente tem que ficar Esperto Tomar muito cuidado Já dizia minha mãe Todo cuidado É pouco Já dizia minha mãe O seguro Morreu de velho Então Toma cuidado aí Porque Os marimbondos Estão ali Os marimbondos Estão aqui Bem aqui Agora temos que Temos que Bolar um jeito De retirar elas daqui Eu não sei como a gente vai fazer Uma vez a gente conseguiu tirar Com uma sacola Bem de manhã À noite Também dá certo Mas a gente vai retirar Continue nos seguindo aí Que depois O dia que a gente for retirar Essa daqui A gente vai estar fazendo Um vídeo De novo Para Mostrar como foi Que a gente Resolveu Esse problema aqui Esse problema Tem que ser resolvido Não pode permanecer Desse jeito Olha só Estou arriscando aqui Estou arriscando aqui Que elas podem ficar Irritadas E vir tudo em cima de mim Mas já vou saindo já Então é isso aí Dá o seu joinha Se inscreva No nosso canal Compartilhe Ative o sininho Na posição Todas Dá o seu comentário Aí E um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau